Muito bem, é hora de você ficar por dentro das principais notícias de toda a região do Caribe e da Paraíba do Brasil. Agora a informação vem na área do esporte. O Serra Branca Esporte Clube Sub-20 venceu o torneio na Europa, pois é. Com cinco pontos conquistados, os garotos do Sub-20 do Carcará venceram o torneio internacional de Elvas, em Portugal, jogando contra as equipes profissionais do Elvas, em Portugal, e Playa Barajós, da Espanha. A conquista do título foi consagrada por uma campanha que teve um empate, mas uma vitória, além do êxito nas cobranças das penalidades. O Carcará, que está na Europa, onde jogou duas partidas contra o Elvas Cade, na oportunidade, perdeu uma partida e venceu outra. A equipe volta ao Brasil nesta semana, focando a preparação na Copa São Paulo 2024, portanto, formação da área do esporte. E você conferindo aqui no meu canal no YouTube, você pode se inscrever, ativar o sininho para as notificações, deixe seu like, seu comentário. Também pode me seguir através das redes sociais e Instagram, na berline Ralf José, e também mais notícias através da página Jornal Eletrônico do Facebook. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser.